Música 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 Cri de fundo Música 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 Senta. 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 E aí, Baruc. Senta. O prende tem. Aí, Baruc, procenta! Os maus, cada vez seja muito andare, careira tem! E aí, Baruc. Parabéns, tracing! A태, Baruc, invade capital, Aê, garoto! Aê, garoto! Muito bom! Aê, garoto! Que estuprinho! Aê, garoto! Muito bom, cara! Aê, barulho. Parabéns, cara. Parabéns. Aê, barulho. Que isso? Aê, barulho. Aê, barulho.